É uma pessoa? Hum, não. É um animal? Sim. Deixa eu ver... Hum, será... É maior que esse carro? Não. É marrom? É. É o Cláudio? É. Como você adivinhou? Você sempre escolhe o Cláudio. Ah, um bocadinho. É a vez da Luna. Hum... O que é aquilo? É o Lago Pequelmé. Como é lindo! E rosa. E olha quantos flamingos! Vamos parar pra ver eles, por favor. É, claro. Já tá quase na hora do almoço mesmo. Água é rosa mesmo! Isso é a coisa mais incrível do mundo! Luna, você sabe por que os flamingos são rosa? Bom, os flamingos são rosa porque... Talvez seja porque... Aposto que eles são rosa porque a água é rosa. Temos que fazer uma investigação científica. E o que a gente vai fazer? Bom, se eles ficam rosa por causa d'água, então a gente também pode ficar rosa. Legal! Vamos lá, Cláudio. Vai ser bem divertido ficar rosa. É! Você vai ser o único furão rosa do mundo. Primeiro vamos tirar uma foto do antes. Ha-ha! Vamos lá, meninos. Pra água! Não se esqueçam do braço! Luna, eu tô rosa já? Vamos tirar uma foto agora e comparar com a nossa foto de antes. Olha, gente, antes de entrar no lago. Pra mim não mudou nada. É mesmo. Eu não tô vendo nenhuma diferença. Vai ver que isso já funciona com os flamingos. É, talvez. Mas aqueles flamingos são rosa e eles estão na água azul. É, vai ver que eles estavam nadando na água rosa antes do azul. É, pode ser. Mas talvez seja outra coisa que deixa eles rosa. A gente viu flamingos no zoológico e não tinha água rosa onde eles estavam. É mesmo. Então, como a gente vai descobrir por que os flamingos são rosa? Faz de conta! É, vamos fazer de conta que a gente era flamingo. Somos flamingos? Somos flamingos bebês! Mas não somos rosa. É porque a gente ainda não nadou na água rosa. Uhul! Erra, erra! Água rosa! Toma essa! Você errou! O que tá acontecendo? É, vocês tão assustando o almoço. Ai, desculpa! A gente só tava tentando ficar rosa. Acho que a gente se empolgou um pouco. Oh, oh, oh! Vocês querem ser rosa? É, a gente tá tentando ficar rosa igual você. A gente achou que a água fosse deixar a gente cor de rosa. Ah! Vocês acham que a água ia deixar vocês rosa? Ai, que fofinhos. Bom, se não é a água que faz isso, o que que é, então? Ah, é simples. É, ah... Sabe, é por causa da... Ei, olha! Almoço! O que eles estão fazendo? Acho que tão comendo. Eles tão comendo água. Acho que tem alguma coisa na água. Pode ter certeza. Camaranzinhos, adoro. Incrível! Eles são rosa. Por que todo mundo é rosa só a gente que não? É isso! Eles devem ser rosa por causa da comida. Rosa, rosa. Rosa, rosa. Nas algas também Rosa, rosa Tá nos camarões Rosa, rosa Nas algas também Que eu como todo dia Sem beta-carotena Nenhuma forteria Isso seria sem graça Rosa, rosa Tem nos camarões Rosa, rosa Nas algas também Rosa, rosa Tem nos camarões Rosa, rosa Nas algas também Rosa, rosa Então o negócio é rosa Rosa, rosa Que vida mais gostosa Rosa, rosa Então o negócio é rosa Rosa, rosa Que vida mais gostosa Então os famigos são rosa Por causa da comida Essa é a melhor experiência De todas Então vamos comer Eu estou faminto E eu quero ficar bem rosa Já ficamos rosa? Ainda não Acho que a gente tem que comer mais Ah, eu tô cheia Também não aguento mais Puxa vida A gente nunca vai ficar rosa Mas é claro que vão Demora um pouquinho Vocês ainda são bebês flamingos E se comerem muito camarão E alga Vocês vão crescer e ficar fortes E rosa E aí E aí E aí